E aí, pessoal! Aqui quem fala o Wokia666 e estamos aqui com mais um vídeo dessa vez aqui de Brawlhalla, que fazia tanto tempo que eu não jogava essa bagaça aqui, dando até raiva mesmo. E, bom, o jogo atualizou recentemente. Ele atualiza de vez em sempre, então... É, faz muito tempo que eu não jogava Brawlhalla. Eu só jogo de vez em quando pra dar uma surra no Tani, por causa que ele é metido e quer jogar comigo sempre. E ele nunca aposta quando ele grava comigo, por causa que ele sabe que ele perde, ele fica putinho e vai embora. Mas... Basicamente, eu gosto muito de jogar com o Orion por causa disso. Por causa que eu posso arremessar todo mundo, é muito louco. E, bom, saiu novas cores pro Orion e pras outras classes. Saiu esse novo modo aqui de Natal. Eu não sei como que é, mas provavelmente é relacionado a bolinhas de neve. Nossa, que da hora! Uma briga de bola de neve. É... Nossa, que louco! Aparentemente, a gente não vai usar arma aqui. É só, tipo, ring out com bolinha de neve mesmo. Que é muito bacana. Nossa, que louco! Não, não, não! Opa! Vai! Nossa! Não sei se eu sou o tal carregado, ele vai jogar a bolinha mais longe, mas... Meu, eu achei engraçado esse modo novo. Infelizmente, eu tô sem som, não sei porquê. Eita, bagaça! Já voei de novo. Nossa, velho! Os caras tão me unando aqui, praticamente. Eu tô muito mal aqui. Eu tenho que acertar várias pessoas com bolinha de neve pra ganhar delas. Ah, entendi. Quanto mais vezes eu acerto inimigo, mais pontos eu ganho. Nossa, me fodi. Ah, então esse daqui é... De quantas vezes você acerta o oponente com a bolinha de neve. Ah, interessante. Eu gostei. Gostei. Ai! É, mas eu tô... Ai! Não! Filho da mãe! Filho da mãe! Pronto! Nossa O ruim é que isso Ele não atravessa as plataformas Então você tem que ir realmente atrás do povo Interessante também Mas é bem difícil Ai droga Não Bom pelo menos Ele não morre pra sempre Mas eu achei engraçado Esse modo novo de jogo Beleza Eu já fiquei em terceiro lugar Aquele cara ficou AFK algumas vezes Mas eu achei daorinha Esse modo novo de jogo Esse consiste em Você acertar a bolinha Tipo não importa a classe que você escolha Vai ser tipo uma bosta mesmo Sempre Que é uma coisa interessante até Diferente Eu gostei disso Seria tipo uma arma que todo mundo pudesse usar Ai A bolinha de neve Acho interessante Sai Eu acho legal também o sistema de load desse jogo Porque você pode ir lutando Tipo se aquecendo pra batalha O que eu acho bem interessante Não começa pela pancadaria insana do nada Que provavelmente pode Prender A pessoa que está meio desatenta E ai quando você vai ver O bagulho já está insano Você já está apanhando E o bagulho fica louco mesmo Mas eu achei muito interessante Apesar de eu não jogar muito Brawlhalla Ele É estilo aqueles Aqueles jogos de Aqueles jogos da Nintendo Que você tem que ir lutando contra vários inimigos aleatórios Uma loucura total Eu sei que o Tani chegou a comparar esse jogo com o Get Mas na minha opinião não tem nada a ver Realmente não tem nada a ver mesmo Bom, eu já comecei acertando 2 né Nossa, velho Esse bagulho só serve só pra ferrar mesmo Nossa, meu O cara já acertou 21 vezes Esse cara está metralhando bolinha de neve Então, tipo Não importa se você caiu ou não Então, tipo Então, tipo Nossa meu, tá muito insana essa batalha Nossa, esse cara tá destruindo o povo mesmo Aparentemente se você tomar ringue, eu não entendi muito bem É cada bolinha que você acerta, você vai... Nossa, o cara ficou em tangente durante um tempo Ok Ah, moleque, ganhei Foi meio na sacanagem mesmo que eu ganhei, mas eu ganhei Bom pessoal, acho que o vídeo de hoje vai ser isso mesmo Desculpem o vídeo ser um pouco curto Por causa que eu realmente só consegui jogar alguma coisa agora Porque... Tá meio foda pra mim gravar Tá um monte de gente estourando fogos na rua E... bom Tem coisas também que eu não quero muito falar Porque... Tá meio chato Não é problema de vocês mesmo, mas... É... É uma coisa que eu não gostaria de compartilhar realmente Por isso que me afetou esses dias aí Esses últimos três dias Eu quase não fiquei muito no Face nem nada Mas... Bom pessoal, é isso Quem gostou do vídeo dá um like, dá um favorito Se inscreve no canal Eu vou matar aqueles funkeiros daqui a pouco Eu já tô separando aqui o rifle E... É isso É... Passem aí na página E feliz Natal, feliz Ano Novo Não sei se vai ter vídeo especial de Ano Novo Porque eu não preparei porra nenhuma Mas é isso Ó quem falou, ó quem vazou e fui Não se esqueça de assistir os vídeos anteriores aí do canal Que vão ter vídeos um pouco melhores que esse Por causa que eu realmente Tava sem ânimo pra gravar E todos os jogos na Steam resolveu bugar logo hoje Ó, só pra você ter uma ideia Robocraft bugou umas três vezes Eu fiquei mais de três horas tentando desbugar Não deu certo E depois... É... Eu fui tentar jogar Skyrim E... Eu acabei bugando meu save Por causa dos mods que eu tava tentando colocar Eu tava querendo colocar alguns mods Pra deixar a série um pouco mais interessante Mas metade deles bugou E ficou aquelas animações bugadas Da textura bugada Alguns NPC ficaram parecendo aqueles bugs da Ubisoft Que ficava sem rosto Mas é isso É... Não tem muito o que falar E é isso Feliz Natal Feliz Ano Novo E fui! E aí É... É avocado E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri